Por que tu não vai lá vender gala e ficar rico? Não, por que que vai querer minha gala, pô? Agora um cara desse, agora um cara, um Rindemburgo e melão, um cara desse que tem QI de 240, que isso que é o que é maior que a Asta, hein? Porra, tem gente que pagaria a gala do cara ou não? Putz, mas é que assim, pagar pela chance de alguma coisa? Porra, bicho, é alta, rapaz, tem uma determinante pesada aí de QI genético, não tem não? Tudo bem, tem. É ou não, porra? Mas ainda assim, é uma chance, não é? É, o cara ter um filho imbecil é bem difícil, né? Porra, eu fiz um podcast que tiver interesse em pesquisa com um cara chamado Mr. Coelho de Boston. Ele foi com 17 anos com a mãe, o pai morreu, eles não tinham como sobreviver em veladares, né? Pegaram as porras dele e foram pra lá. Ele demonstrou lá, ele começou a explicar sistematicamente como é que ele chegou a ter mais de 2 milhões de dólares com menos de 30 anos. Algum juiz honesto... Mas foi esse vídeo que eu vi. É isso, algum juiz honesto consegue ter 2 milhões de dólares com menos de 30 anos? Nem dá pra... ele precisa ter... É um milagre se ele virar juiz, não é isso? Algum médico honesto, se com 30 anos o cara nem terminou as residências pra ganhar dinheiro direito, não é isso ou não? É verdade. Pois é, e ele se legalizou. Rapaz, as aventuras dele agora, o Mr. Coelho, procura aí no negócio. Ele entrou no negócio de uma... ele gastou 10 mil dólares numa agência de casamento, né? Você viu? Foi dar uma de... como o nome de mamãe falei, o cara entrou no agência de casamento. Diz que dá exame mesmo, você tá com o ímã inteiro, você tá com todas as doenças venéreas. Aí foi lá conhecer as noivas dele pra escolher agora que vai casar. Diz que já comeu umas 6 ou 7. Foi na Bielorrússia, Polônia, Ucrânia. Agora, como é o nome do cara que fez o nome do Tour de Blonde, não é isso? Agora o cara tá mandando pra lascar no Tour de Blonde, Mr. Coelho. O cara é lascador. O quê? Olha, tu considera isso moral? Rapaz, eu considero isso imoral, né? Mas a moral dele não é a mesma minha, não é isso? Mas tu percebe que quando você fala desse jeito e parece que tu considera isso moral? Não, eu não considero isso moral. Eu considero isso engraçado. Ele é um cara que conseguiu uma quantidade de dinheiro absurda pra quantidade de idade dele, não é isso? Nenhum homem é homem antes dos 30. Jesus é muito claro quanto a isso. Jesus não precisava ser batizado. O cara não é homem antes dos 30. Ele é um menino, velho. Ele não tá se comportando como homem, não é isso? Saindo deflorando um monte de mulher, tipo assim, fazendo promessas provavelmente, eu não sei, né? Mas criando expectativas que não vão ser cumpridas, né? Hein? Isso é coisa de homem? Coisa de filha da puta. Jesus não se considerava rabi, não fez nem a milagre publicamente, não se declarava filho de Deus antes dos 30, não é isso? Você que é o cristão, cara. Você não reconhece Jesus como seu Senhor Salvador. Seu casamento foi na igreja, pelo menos. Foi. Nessa parte você fez a vontade da mulher. É, eu nem lembro se a Mariana queria casar na igreja, cara. Acho que ela queria sim, queria sim, queria sim. Porque é legal ter casado na igreja, não é legal? E porra, eu... É a cerimônia bonita. Mas eu não tenho... Inclusive, o matrimônio é algo tão difícil que é melhor pedir ajuda a Deus mesmo. Mas porra, reconhecer Jesus como meu Salvador... Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Requer uma... Uma fé que eu não sei se eu tenho. Eu vou dar um exemplo que eu dei em Ricardo Aventura ontem, pode ser? Pode. Eu tenho um colega concursado. Concursado na base de 8 a 10 mil reais líquido. Que teve uma filha doente, deficiente e queria fazer uma outra filha. Porque a deficiência da menina e ela tinha expectativa de vida maior do que os pais, que eles já eram idosos e tal. E a mulher disse que não queria ter outro filho, que não queria ter outro filho e tal. Obrigado por causa disso, separaram. Ele pegou uma novinha super adotada, com mensa, com certificado e tudo. Pagou a faculdade da menina, pagou a pós. Botou duas empregadas em casa, ela teve outra filha. Teve duas empregadas em casa para ela nunca ter que lavar um prato. Empregada de domingo a domingo. Começou a queimar, não apenas do salário dele, mas da herança dele. Para pagar todo tipo de curso preparatório. Todo tipo de... Para a pessoa fazer magistratura, normalmente você contrata pessoas para ensinar o cara a fazer a peça. É um gasto absurdo. O cara gastou uns 6 ou 7 anos de dinheiro com essa mulher. E no dia que ela... Segundo ele, no dia que ela passou no concurso, deu uns 48 horas, ela mandou um áudio para ele. E eu gosto de você, a gente sempre vai ser amigo. Mas se eu ouvir a sua voz, eu fico seca. Por favor, nunca mais tente tocar em mim. E vem no apartamento para eu dar entrada, no apartamento, no estado onde eu vou morar com minha filha. Essa filha vai considerar ele como pai, sem ver ele sistematicamente convivendo com outro macho. Essa filha vai cuidar da outra irmã, que ela não vai nem conviver. Ele vai tirar esse dinheiro que ele investiu na mulher. É isso. Mas aí ele também achou a pessoa errada e foi trouxa, né, cara? É isso. Só existe casamento. Eu estou com a minha mulher há 20 anos, cara. Só existe casamento real. Só existe casamento real quando as pessoas reconhecem o que é um casamento bíblico. O casamento desse governo é o casamento do BBB, que uma pessoa vai na justiça e a outra, sem ser citada, não está mais casada. Jesus disse que existia divórcio ou que não existia divórcio. Jesus é claro que não existe divórcio. E no Antigo Testamento, o divórcio só existia se houvesse causa, de ela fosse apurada por um juiz e quem deu causa ia pagar, não é isso? Mas continue, sua esposa nunca faria isso. Porque a gente já está num nível de... Bom, já estamos juntos há 20 anos. Ele estava a 7, não é isso? Ele estava a 7. Ele também dizia que isso nunca ia acontecer com ele. Eu posso dar 10 casos de gente na polícia aqui que pagou faculdade à mulher, que ela era maravilhosa e tudo mais, tudo de bom, e na hora que ela não precisava mais do cara, ela diz assim, eu simplesmente não admiro mais você. Eu gosto de você, eu não gostaria de largar você, mas quando eu ouço sua voz eu fico seca. Pronto. O que importa é ser feliz ou ser boa. Ela tem a obrigação de dar contra a vontade dela, assim ou não. Pois é. Aí você decide se você serve a Deus ou se você serve a Satanás, não é isso? Mas daí você está... Se sua mulher parasse de ficar molhada, quando eu ouço sua voz eu fico seca. Ela tem a obrigação de continuar com você? Nenhuma. Tem sim. Tem nada. Então, pronto. Como é que chama? Você deu sorte porque você continua tendo renda e podendo prover o suficiente para a mulher. E tu vai prender a mulher contigo para sempre? Só porque ela não quer, sei lá... Porque você não quer que ela... Existem causas no Antigo Testamento por divórcio. Isso é discutível, né? As civilizações... Nunca houve uma civilização que não tivesse colapsado com o divórcio sem culpa. Isso é uma das coisas que destrói... A maioria das famílias são desestruturadas por causa disso. O problema não é existir divórcio. Existiram civilizações milenares, como os muçulmanos e os judeus, que existe divórcio. Só que nunca aconteceu uma sociedade que existisse por mais de 100 anos com divórcio sem culpa e sem penalidade do culpado. Se acontecer isso, se você começar a deixar qualquer um se separar e se beneficiar com o comportamento oportunista, o que há é colapso societal, que é o que a gente está vivendo. Pô, então você está falando que uma pessoa de, vamos lá, casou com 30, tá bom? Daí, aos 40, não quer mais se relacionar com alguém, ela tem que viver até o resto da vida de um jeito meio merda? Porque ela não quer estar ali? Você pode, inclusive, não conviver com a pessoa, mas Jesus é claro que a repudiada, sem culpa, não tem direito a recomeçar. Imagina com culpa, não é isso? Jesus disse claramente, textualmente, a repudiada, sem culpa, não tem direito a recomeçar. Você pode não conviver fisicamente com a pessoa, a mulher tentar matar você duas ou três vezes, você tem motivo de não conviver com ela, mas espiritualmente ela sempre será sua esposa. Até a morte, né? Pelo menos. É isso que tem escrito lá. É isso, pô. Se você achar que o que importa é ser feliz... Casar de novo, não pode, então. Se morrer, não pode. O viúvo tem direito a recomeçar, né? A viúva honesta tem direito a recomeçar. Agora, pra mulher do poço, ele disse que você teve quatro maridos, por isso você não tem nenhum marido, nem o que você chama de marido, não é isso? Jesus não estava falando de uma sociedade da época dele e a gente está literalmente dois mil anos depois? E as coisas mudam? Mudou o que é certo, o certo, o certo, o errado, o errado. E você veio revogar a lei antiga, o que ele disse? A lei antiga que já tinha dois mil anos, ele disse até o fim dos tempos, não se modificará nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, não é isso? Foi isso que ele falou. O certo e o errado mudam? A verdade é relativa ou absoluta? Pois é, a verdade vem da lógica, que sempre foi a mesma, e dos fatos empíricos, que sempre foram os mesmos, não é isso? O resto é opinião. A gente ainda vai mudar muito. Os fatos da realidade ou a lógica vai mudar? A módica aristotélica de identidade, não contradição e terceiro excluído vai mudar? Eu acho que os pontos de vista cristãos, ou que vem de um ponto de vista ateu, ou de um ponto de vista muçulmano, não sei o que, eles podem de fato... Os escritos do Mamorto demonstram que durante três mil anos o texto não foi modificado, não é isso? Tudo bem, mas eu preciso acreditar, mas eu preciso ser um devoto do texto, porra. E se eu não for um devoto do texto, cara? Eu não sou um devoto do texto, eu sou um devoto de quem emitiu aquelas mensagens. Tá, tá bom. Você foi um devoto de um cristão. Muitas pessoas criticam, dizendo que eu estou endeusando o dinheiro, que eu digo que o Bitcoin é fim e não meio. Eu estou dizendo aqui que o Bitcoin vai salvar a sua alma, alguém? O Bitcoin é um meio de você não cometer pecados capitais, não é isso? De você não ser comparsa de uma coisa que você não concorda. Eu não estou dizendo que o Bitcoin vai salvar a sua alma. Estou dizendo que o Bitcoin pode ser um meio de você ter uma paz espiritual, de você ter mais independência, inclusive financeira, para você ter um aspecto de salvação que normalmente leva a outros. Por exemplo, o cara que resolve servir a Deus mesmo, se santificar a cada dia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, significa você a cada dia tentar ser mais próximo, servir mais a Deus e menos a você mesmo. E amar o próximo como a si mesmo é pregar a toda criatura. É você oferecer às pessoas que têm interesse à salvação. Amar o próximo como a si mesmo é um pouco mais que isso. Amar o próximo como a si mesmo é você querer para o outro o que você quer para si. É isso. Sim. E isso, agora aqui eu estou pregando, quantas pessoas estão me ouvindo aqui e vão se beneficiar? Um montão. Mas tem um montão de pessoas que vão olhar e vão dizer, rapaz, esse cara dando uns pau, eu acho que eu consegui ganhar dinheiro, não é isso? Se eu pegar a filha desse cara, vale muito dinheiro, não é isso? Não vai ter gente que vai pensar isso? Não vai ter juiz que vai dizer, vai feminista, rapaz, eu acho que eu vou procurar a minha amiga no MPF para mim, mas um processo contra esse cara, não é isso? Rapaz, tem um brother meu no MPF que me trata de maneira muito especial, que ele é submisso, é um white knight, é um cavaleiro branco que quer salvar as putas, não é isso? Eu vou procurar ele e eu vou dar a ele se ele abrir um processo, mais um processo contra esse cara, não é isso? Você acha que não vai ter gente que vai olhar para mim e pensar isso? Claro que vai. Agora o que eu ganho? Eu não ganho porra nenhuma, eu ganho pepino. Agora a minha obrigação, o meu mestre me ordenou pregar toda a criatura, não é isso? A nossa escolha todos os dias é só essa, obedecer ou ser rebelde. Quando você quer corrigir o mundo, quando você quer usar o dinheiro dos outros para corrigir o mundo, você está sendo rebelde. Se você quiser fazer cotas, faça com o seu dinheiro. Por que você vai querer tomar o meu? O seu pão que você come tem que vir do só de quem? Do seu trabalho. Você quer dar o seu pão para ele? Dê. Você vai tomar o meu pão para dar a outra pessoa? Como é o nome disso? Quem toma o pão dos outros chama como? Quem quer comer o pão? Quem quer comer o pão do só do orto macho chama como? Antigamente se chamava de vagabundo e ladrão, não é isso? Hoje em dia, ah não, eu sou a favor de cotas, não é isso? Eu sou a favor de redistribuição social, não é isso? A caridade é mais eficiente que o Estado. Nada, o Estado não gasta um real sem destruir cinco. E normalmente destrói até quinhentos. Por exemplo, os bancos de sangue, quando você precisar de transfusão, tem sangue à vontade ou falta sangue? Falta sangue. Se pagasse, faltaria sangue? Se pagasse? Sim. Se houvesse... Os Estados Unidos tem como pauta relevante de exportação de sangue para a Europa. Quem ganha com proibição de venda de sangue? Ninguém. Ninguém ganha. É a escassez que é produzida. E venda e compra de órgãos, quem ganha com isso? O governo, os políticos, os vagabundos que querem utilizar o acesso ao sangue e aos órgãos como favor político, não é isso? Quanto mais Estado, quanto você separou, toda corrupção advém da separação de controle e propriedade. Eles proibirem eu vender minha gala, meu sangue, meus órgãos. Aumenta o poder do vagabundo de dizer o que é que tem que fazer com as coisas que são minhas, não é isso? Satânico. Ele tá mandando dentro de mim. Meu corpo não é meu, meu corpo é do governo, não é isso? Meu corpo, minhas regras. Ah, cadê minhas regras se eu não posso vender meu sangue? Você pode vender seu sangue no Brasil? É lícito isso? É crime, nem isso? Eu nem faria isso, na verdade. Rapaz, você estudante, ganhava 50 conto por mês, você não venderia, não? Puts, então, pessoalmente, não sou contra. Você estudou onde? Não sou contra, não sou contra. Fiz no Rio, lá na... Sobrava dinheiro ou faltava? Não, faltava dinheiro pra caralho. Você não doava sangue a 50, 100 reais por ano, não? Mas eu pessoalmente, eu não sou contra, mas pessoalmente eu tenho problema com sangue. Você preferia vender gala do que sangue? Preferia. Você ia lá na Bronha uma vez por mês pra ganhar 200 conto na época? Ah, ia. O quê? Se me pagassem, eu ia. 200 conto nos Estados Unidos, vende gala ou não vende? Não sei, vende gala? Vende, é. Por que tu não vai lá vender gala e ficar rico? Não, por que que vai querer minha gala, pô? Agora um cara desse, agora um cara, um Rindemburgo e melão, um cara desse que tem QI de 240, que diz que é o que que é o que acha, tá, hein? Porra, tem gente que pagaria a gala do cara ou não? Puts, mas é que assim, pagar pela chance de alguma coisa... Porra, bicho, é alta... Rapaz, tem uma determinante pesada aí de QI genético, não tem não? Tudo bem, tem. É ou não? Mas ainda assim, é uma chance, não é? É, o cara ter um filho imbecil é bem difícil, né? Porra, o quê? Pode acontecer alguma coisa no parto, pode o guri não ter alimentação nos primeiros anos, não é isso? Mas uma pessoa que compra a gala de alguém, bicho, é uma pessoa que provavelmente vai comprar a fórmula, não é isso? Não vai? O cara não vai investir na... Ou não? Porra, hein? Tem vários fatores que não são genéticos. Inclusive, tem um experimento que eu sempre menciono, inclusive num livro, de gêmeas idênticas coreanas, que foram separadas com 4 ou 5 anos, e elas tiveram até apendicite no mesmo ano. Tipo, o exame físico delas era muito semelhante, e uma tinha dois desvios padrão de QI e da outra. A que foi criada pela família comunista era tipo 30 pontos menos, velho, do que a família tradicional no interior da Coreia. Interessante. Não sei que estudo é esse, vou dar uma olhada. Não, não é um estudo, é um caso idiosincrático, é um caso, não é isso? Tipo, isso é evidência científica mínima, não é evidência robusta, né? Tá bom, tá bom, é um caso. Não refuta totalmente, mas é uma coisa que você pode dizer, ó, não é só genética, não é isso? Tudo bem, mas não é mesmo só genética, com certeza. Não, tem um componente genético, né? Sim, sim, sim.